Todo mundo já até percebeu que eu tô apaixonado por esse sorriso seu Na real é que a gente se completa, ela roubou um celular e isso me comoveu Então a América de repente apareceu, falou, põe a mão pro alto, já era, ele prendeu Jogou ela no carro, isso me enfureceu, o sentimento que eu tava foi bem mais forte que eu Sai do carro seu polícia, pode ficar paradinho Olá minha donzela, eu vim tirar seu sofrimento, ela ficou tão feliz, me agarrou e me deu um beijo Agora eu tô namorando, é, tô sim, eu me apaixonei por uma ladra que me ama Vamos assaltar todo mundo, se roubar eu fico olhando Agora eu tô namorando, é, tô sim, eu me apaixonei por uma ladra que me ama Me apaixonei Vamos assaltar todo mundo, se roubar eu fico olhando Ai 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 De repente um menino apareceu, ela olhou pra ele e não sei o que aconteceu Ué A minha mão ela soltou tão de repente, comecei a estranhar e perguntei pro amigo meu, se isso é normal O que que aconteceu? Ele saiu do carrão que é muito melhor que o meu Ih, rudizão, ai é complicado Abre meu coração e ela ignorou eu, isso não vai ficar assim, tamo junto ai, valeu Cadê aquele payboyzinho, você vai se ver comigo Mas antes pro meu amor, eu vou comprar um sorvete, vou conversar com ela pra entender isso direito, né Eles estão se pegando, não acredito, eu que salvei ela do policial sacana E é assim que retribui, poxa, eu tô aqui chorando Eles estão se pegando, não acredito, eu que salvei ela do policial sacana E é assim que retribui, poxa, eu tô aqui chorando Trut, trut